Eu agora quero fazer uma pergunta... O que é isso? Essa dupla é dinamiquíssima, que eu adoro. Dinamiquíssima? Dinamiquíssima? Dinamiquíssima. Agora existe. É dinam... dinamidíssima. Dinamidíssima. Dino. 9h24, estamos aqui no mais... André? Oi. Posso pegar o meu, já? Pode. Fá boa. Aê, ó. É pena. É pena. Toma aí. Vem, dedê. Olha, olha. Olha, André, ele tá vindo. Nosso bebê. Olha o meu! Que mal e uma boa de mamãe. Espera aí. Abra a boca. Um, dois, três. E aí, abre a boca. Olha aqui. Olha aqui. Brasil, muitos beijos. Muita luz. Aê, beijou! É põe. É põe. É põe. Bem lula. Não, não vou. Não vou. Ai, fácil. Ô, Raba. Que é isso? Ai, meu pai do céu! Segura a mulher aí, rapaz.